3, 2, 1, AÇÃO! Consegui, filha. Passei. Voltou! Tudo bom! Então, nós estamos aqui na locação de um dos filmes da campanha de Brastemp. Essa campanha tem um conceito muito interessante, que ela é como se fossem pedaços de uma série, ou de um longo, alguma coisa desse tipo. Então, são histórias bem humanas, assim, de relação de família e famílias disruptivas, famílias não tradicionais. Vai, câmera! Som! Foi! AÇÃO! O conceito é uma delícia, assim, porque a gente pode contar mini historinhas mesmo, e cada uma com clima. Então, a gente tem uma historinha mais solta, mais divertida, de brincadeira, entre pai e filho, numa lavanderia. A gente tem uma história de guarda compartilhada, que é um casal que tem um filho, só que esse filho é um cachorro. E tem um outro filme, que é uma história de uma família, de uma mãe estudando com uma filha. Essa mãe é que vai fazer vestibular. Então, a gente tem sempre um twist, sempre tem alguma... uma sutileza, assim, que leva para uma coisa de humor, humor delicado, humor mais de canto de boca, assim, que eu estou muito feliz de fazer. AÇÃO! 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 Tchau, amigão! AÇÃO! Fabinho pediu três atmosferas diferentes para esse filme, cada uma com uma atmosfera para cada filme. E ele quis filmar de um jeito solto com os atores, de modo a ele poder ter liberdade para ir para qualquer lugar e fazer todo o treino. montou um set-up de chuva, sol e outras coisas de que elas respeitavam um eixo de luz, mas ele ficou bem solto para poder dar uma cara um pouco mais cinematográfica. A narrativa é mais solta do filme, sabe? Então a gente deixou isso daí para ele preparado desse jeito. O equipamento que eu uso muito para fazer série, para longa-metragem, essas coisas, que é um equipamento de grande formato e ele tem passagens de layers de profundidade de campo que eles são muito cinematográficos, então a gente escolheu por conta disso, entendeu? 3, 2, 1, ação! Consegui, filha. Passei. Eu sou o Ricardo John, eu sou CEO e CCO da FCB Brasil e eu estou aqui sentado numa das poltronas originais da primeira campanha de Brastemp de 31 anos atrás e que até hoje todo mundo lembra com muito carinho, que é um sinal da alegria e da responsabilidade de estar aqui fazendo uma campanha de reposicionamento da Brastemp com parte das mesmas pessoas que fizeram a campanha da poltrona, o Fernando Meirelles e com a adição do Fabinho Mendonça na direção juntamente com o Fernando. Adorei os novos roteiros dos filmes da Brastemp porque eles têm história. Fazia tempo que a gente não via filmes com história, né? O Brasil era muito bom nisso, né? Mas aí por alguma razão veio essa moda de fazer esses filmes que são meio editoriais, pegar os princípios da marca e tal e tentar fazer uma coisa poética e com as palavras bonitas, com gente no alto da montanha com o braço estendido. Aquela coisa muito chata, né? E a gente fez muito no Brasil, a gente fez muito filme com historinha muito bom e filme com piada também muito bom. Então retomar essa tradição que eu acho que é um negócio que o Brasil é bom para nem fazer, é uma ótima surpresa. Fiquei feliz em poder produzir uma campanha dessa. Essa campanha mostra um pouco isso também, quanto a gente está trazendo de novo o protagonismo para a vida dos brasileiros e trazendo um pouco desse pioneirismo de volta para as telas de TV, para as ruas, para as redes sociais. O nosso objetivo é fazer com que as pessoas possam falar um pouco mais sobre suas vidas e como eles estão evoluindo e como estão mudando em casa e também mudando o mundo. Ação! Ah, bem pequeno! Mamãe chegou! Mamãe! 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 Mamãe!